Oi gente, tudo bem? Muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lavine. No vídeo de hoje eu vou fazer uma sugestão de presente para o dia dos pais. Um porta celular e organizador de mesa feitos com papelão. Bora pro vídeo? Roda a vinheta! Então, pra começar a gente vai precisar de 6 retângulos, 24 centímetros por 16,5. E eu vou separar 3 retângulos e vou colar um sobre o outro com a cola quente. Então, vamos lá. Então, aqui eu fiquei com 3 camadas de papelão nesse retângulo. E vou fazer a mesma coisa nesse outro, que é do mesmo tamanho, tá? Então, só vou colar esses 3 um no outro. Então, fiquei com esses 2 retângulos de 3 camadas de papelão. E eu cortei também 15 tirinhas, tá? Aqui eu tenho 3, mas eu cortei ao todo 15 tiras de 24 centímetros por 1,5 centímetro. Então, a gente vai colar também essas tirinhas de 3 em 3. Tá? Aqui eu coloco好像 1.5 centímetros por 2,5 centímetros, até uma tira que eu cortei. E então, eu cortei o 2-4. E agora eu cortei o outro já ele vai fazer? E aí, eu cortei. camadas de papelão aqui eu tenho três retângulos de 12 centímetros por 5,5 centímetros também vou colar e deixar com três camadas e aqui eu tenho três retângulos de 23 centímetros por 9,5 centímetros também vou fazer a mesma coisa colar uma camada na outra e vou reservar e aqui eu cortei três pedaços nesse formato aqui tá essa medida que é 9 por 3 centímetros aqui e esse buraquinho aqui que eu fiz no meio eu tenho três centímetros e meio aqui e aqui tem meio centímetro também vou colar e deixar com três camadas o que a gente fica a colar aqui são esses quatro quadradinhos aqui de 2,5 por 2,5 centímetros vou colar um no outro então esse aqui não vai ficar com três camadas vai ficar só com duas camadas agora eu peguei o retângulo maior tá que é aquele primeiro que a gente colou que ficaram dois retângulos iguais de 24 por 16,5 centímetros e peguei duas tirinhas triplas tá então eu vou colar agora essa tirinha bem aqui bem frente a borda e o outro retângulo que é igual a esse aqui da base de baixo eu vou colar aqui então vou passar cola nessa parte de baixo aqui e aqui também e vou tentar colar o mais retinho possível e essa outra tirinha eu vou colar aqui e passar cola aqui embaixo e eu vou agora colocar essa tirinha essa outra tirinha aqui nessa né rente essa outra borda aqui da base e para completar essa moldurinha aqui eu vou usar uma das tirinhas que estão inteiras aqui mas eu vou agora arriscar para cortar bem do tamanho certo e aí é só cortar com o estilete e ela vai encaixar aqui e antes de colar essas três pecinhas aqui eu vou marcar aqui porque essa base vai ter que encaixar nessas peças então vou marcar mais ou menos aqui e vou cortar aqui com o estilete e agora essa aqui vai encaixar aqui então essa aqui eu já posso colar aqui então vou levantar só aqui para não sair do lugar e antes de eu colar a base aqui eu vou colar os quadradinhos de 2,5 x 3,5 cm eu vou colar aqui na frente isso vai ser a base que vai segurar o celular e essa parte de baixo aqui eu deixei 4 cm fiz um traço aqui com o lápis para me guiar na hora de colar essa base aqui que vai ser a base que vai segurar o celular vou aguardar secar um pouquinho agora que eu vou colar essa peça e vou colar aqui em cima também eu vou tirar esse excesso aqui só que eu vou deixar ficar bem coladinho e enquanto eu espero secar aqui eu vou colar essa prateleirinha aqui que vai servir para colocar o óleo e esse pedacinho da tirinha de 1,5 cm que sobrou eu vou colocar aqui para ajudar a sustentar essa prateleirinha e agora sim eu vou tirar essa parte aqui que ficou sobrando e agora eu vou cortar tirinhas para fazer o acabamento em toda a lateral aqui do papelão para não ficar assim aparecendo a parte microondulada do papelão então eu vou cortar esse aqui eu já medi tem 2 cm eu vou pegar esse aqui eu vou pegar esse aqui Então, eu já fiz todo o acabamento na volta. Está todo revestido, aquela parte do papelão que estava aparecendo. E agora eu vou pintar com a tinta acrílica para artesanato fosca. E agora é só aguardar a secagem e eu já mostro para vocês como que ficou finalizado. E olha, gente, que lindo que ficou. Vai dizer que não é um presentão para o Dia dos Pais. E o mais legal é que dá para deixar no suporte e carregar ao mesmo tempo. E quando você não estiver usando o carregador, fica aquele cantinho ali atrás do suporte do celular para guardar o carregador em cabo. E o vídeo de hoje foi esse. Se gostou, por favor, me deixe um like, se inscreve no canal, ative o sininho e até o próximo projeto.